Superior Tribunal de Justiça vai promover audiência pública sobre metas de inovação no Poder Judiciário. A audiência pública vai discutir de forma colaborativa a importância das metas de inovação de 2025 no Poder Judiciário. Marcada para o dia 24 de julho, às duas horas da tarde, o evento será virtual e terá transmissão ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Quem quiser participar como orador deve solicitar a inscrição até o dia 19 de julho pelo formulário disponível no site do STJ. A lista final de oradores selecionados, com os horários de apresentação, será divulgada no dia 22 de julho em notícia no portal do STJ. Cada orador terá cinco minutos para se manifestar. Para mais informações ou para encaminhar documentos, basta entrar em contato pelo e-mail stj.ge.just.br. No STJ, é o Laboratório de Inovação o responsável por propor mudanças que resultem na melhoria dos serviços públicos. A audiência pública também está alinhada ao cumprimento das metas nacionais do Poder Judiciário, monitoradas pelo Conselho Nacional de Justiça. Música